Eu sou mineiro, eu sou desse lugar Onde o povo gosta de viola, caipira E o cheiro da rosa está na alma desse povo tão acolhedor Eu sou mineiro, eu sou desse lugar Onde tudo é pertinho, proa de fubá Pão de queijo quentinho, eu tenho orgulho de dizer uai O trem é bom demais Aqui o sol se põe beijando as montanhas E o tempo passa mais devagar Aqui a vida tem um pouco mais de amor Minas Gerais TV Globo Minas, mineira como você Amém